Enquanto Marcelo canta, nós estaremos aqui orando por você e pela sua decisão. Enquanto Marcelo canta, nós estaremos aqui orando por você e pela sua decisão. Enquanto Marcelo canta, nós estaremos aqui orando por você e pela sua decisão. Enquanto Marcelo canta, nós estaremos aqui orando por você e pela sua decisão. Senhor, eu sei que Tu me sonda e me conheces. Por isso vive em mim, me entrego a Ti. E agora que estou seguro em Teus braços, não quero mais me afastar de Ti. Para os Teus braços sentir Teu abrigo. Sonhar com Tuas asas, Senhor, sobre mim. Deitar em Teu colo e esquecer de tudo. Me sentir querido por Ti, meu Senhor. Meu Senhor, para os Teus braços sentir Teu abrigo. Sonhar com Tuas asas, Senhor, sobre mim. Deitar em Teu colo e esquecer de tudo. Me sentir querido por Ti, meu Senhor. Meu Senhor, meu Senhor. Amém. Que música linda, que momento especial. Deus seja louvado. Eu quero orar por você agora. Feche os Teus olhos aí onde você está. E vamos falar com Deus. Pai amado, louvado seja Teu nome. Obrigado por mais uma noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra foi aberta. Obrigado porque o recado foi dado nesta noite.